Tia, mô nigga, abra de whatsapp Eu nadei que se viciado no rap Toda hora é hora pra fazer com o burro, nigga Make money, make money, I wanna make money 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 Deus, Deus ajuda quem madruga Um gajo cedo acorda Quase que eu não durmo Tipo que eu sofro de insônia Relação com a matemática Mas num gajo soma Quero money like a Pablo Ou Paulo Casoma Se o assunto é money Dá bolas, me aciona Só uma máquina E só com o bumbu funciona Bumbu tipo os cinco Quando o cash tá na zona Não me distraio por fakes, nigga Pussies ou bitongas Por um sorriso na cara da cota Peso no bolso do cota Mais zero na minha conta Político não tem mais volta Sem money sempre de volta Tô orgulho pra toda minha tropa E durante a minha chita Peço que God bless me Make money, I wanna make money 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 Comigo é plato plomo, não interfiras no meu bioro Durmo o poupou, na cama nunca pus meus sonhos Amo a prendes, clucas, movimentos, piso nos intermediários Roberto Rodrigo em cala eu tenho Tudo controlado por cama, make money Transformo os cem quanzas em mil, amo a make money Se não tens mexer no adio, amo a make money Só com quanzas é que eu me rio Traço o plano e competizo, nigga Vê se não acompanha, não estamos na mesma faixa Penso abrir empreendimento, tu só pensa em abrir garrafa, investimento, manega Make money, I wanna make money 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 Make money, make money Toda hora é hora certa pra fazer cumbum, mano Ou caça ou és caçado, então Caça, mano, vai atrás de dinheiro, não espera sentado Não espera, mano, vai à luta, acorda cedo, sai da cama Quem ganha dinheiro na cama é bitch, mano Não perde muito tempo na placa, em gansas A melhor droga é o dinheiro, mano Dólar, euro, libra, quanza Não perde tempo correndo atrás de mulher, mano Perde tempo correndo atrás de dinheiro, negócio, business Porque depois de você ter o dinheiro As babies vêm ter com você Make money, transforma as 5 anos em mil Make money, mentaliza